Música Mateuzinho, boa tarde Boa tarde Pergunta da Rosane Meirelles do jornal O Tempo e da rádio Super Notícia Com as constantes lesões que vem afetando o América, você teve uma sequência no time titular Como que você está encarando essa oportunidade? Olha, estou encarando com muita seriedade e respeitando meus companheiros também Porque a gente já sabe que é difícil uma sequência de jogos dessas e acaba tendo lesões mesmo Mas todo jogador que está de fora tem que estar preparado para poder assumir isso e dar o seu melhor Não é diferente comigo e nem com os outros que querem ter oportunidade Temos que estar preparados para poder ajudar a nossa equipe e o ao América Pergunta do Marcelo Amorim da Rádio Léo do Sabará, do Rádio Léo do Santa Luzia Mateuzinho, nessa sua volta ao América, a adaptação já está totalmente concluída Nesse retorno ao futebol brasileiro ou você ainda sente alguma dificuldade? Olha, creio eu que essa dificuldade já passou Agora eu estou com pensamento, com objetivos muitos diferentes de quando eu voltei É um pouco difícil essa readaptação Mas graças a Deus eu estou conseguindo aprender e ajudar também A mostrar coisas diferentes também nessa adaptação e está sendo muito bom para mim E eu creio que eu estou completamente já readaptado Pergunta do Adilson Martins da Rádio da Tiaia Mateuzinho, depois que você voltou, os últimos jogos têm mostrado que o seu futebol começa a fluir Qual é a avaliação que você faz nesse seu momento atual? Olha, é muito trabalho, né? Como eu disse, essa readaptação para mim foi um pouco difícil Mas com o trabalho e foco acho que as coisas começam a fluir de novo Não está sendo assim comigo, está sendo diferente Uma outra pergunta do Adilson Martins No momento o América não tem aquele homem de referência na área Gostaria de saber quais tem sido as conversas com os jogadores de ataque Para poder suprir essa falta Olha, nós jogadores de frente, né? Temos que estar preparados, né? Como a gente não está tendo um homem de referência Mas a gente deixa isso mais para o treinador Deixa mais para ele identificar isso Porque é muito diferente não ter, né? Então, a gente está construindo isso também Não só como um homem de referência Mas sim com jogadores rápidos na frente ali Pergunta do Flávio Albuquerque do canal Ator Mateuzinho, o América e o Atlético estão se enfrentando várias vezes nos últimos tempos Você acredita que isso pode dificultar o rendimento dessas duas equipes nesse confronto? Já que ambos estão se conhecendo tão bem Olha, para a gente é um pouco diferente mesmo, né? Ter que jogar várias vezes com o Atlético Mas não muda o foco, né? Não muda o pensamento, não muda o objetivo Tem que ser o mesmo Então, se for de ter que enfrentar eles 20 vezes Vamos ter que enfrentar E com o mesmo foco, com o mesmo objetivo Que seja de qualquer outro time Mas muda um pouquinho sim A gente fica um pouco, né? Como você disse, se conhecendo a equipe é o outro Mas, como eu acabei de falar Tem que ser com o mesmo objetivo e o mesmo foco Pergunta do André Sterling da Rádio Show FM Mateuzinho, o América não tem seu Atlético desde 2016 E principalmente agora Precisa de uma reação para a equipe superar a provável eliminação na Libertadores Mas continuar bem no Campeonato Brasileiro Queria saber o que o elenco, junto da Comissão Técnica Está pensando de diferente Para que vocês consigam encerrar esse jejum do sábado E consigam os três pontos Para seguir na parte de cima da tabela É manter o pensamento positivo, né? Manter o pensamento equilibrado também Porque sabemos da capacidade do Atlético Sabemos do tamanho do Atlético Mas o nosso time não é diferente Nosso time também está com o mesmo objetivo De chegar e vencer os jogos E agora ter tranquilidade, paciência E pezinho no chão Que se Deus quiser as coisas vão acontecer E vamos quebrar esse jejum aí E seguir firme nesse nosso objetivo Pergunta do Felipe Vinto da Rádio Elos Sabadai Rádio Elos de Santa Luzia Mateuzinho, o técnico vai precisar mexer no ataque novamente Devido aos desfalques Como que fica o entrosamento entre vocês Com tão pouco tempo para treinar? Olha, creio eu que nós jogadores Como eu disse, nós temos que estar preparados Na verdade, né? Para jogar, não só os que estão jogando mais Mas os que não estão jogando também Tem que estar preparados para poder Quando a oportunidade pintar Poder agarrar ela da melhor forma possível E é isso Creio que quem entrar ali vai dar conta do recado Porque estamos bem preparados para isso Beleza, obrigada 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 Obrigada